Conhecido pelo canal de humor Porta dos Fundos, que tem mais de 14 milhões de inscritos, o publicitário Antônio Tabet aposta agora em um projeto de jornalismo. Uma plataforma como o YouTube, por exemplo, não tinha ainda um conteúdo sobre notícias. A gente achou que seria interessante, ainda mais numa época em que veículos mais tradicionais de jornalismo estão sendo muito questionados, estão num momento muito difícil. Isso a gente acha que pode ser um bom momento, uma boa oportunidade para tentar fazer um jornalismo de qualidade, independente. Com a experiência de mais de 20 anos no jornalismo econômico, Mara Luque explica como o canal de humor inspirou o projeto do My News. Eu era fã do Tabet, fã do Porta dos Fundos, eu achava o Porta dos Fundos uma coisa muito legal, e principalmente o modelo dele. E eu falei, pô, o modelo de negócios dele. Falei, cara, a gente tem que fazer o Porta dos Fundos do jornalismo. Financiado por uma corretora, o canal My News estreou no dia 12 de março e já conta com 37 mil inscritos. Além de Tabet e de Mara Luque, estão no canal as jornalistas Cristina Serra e Marilis Pereira Jorge e o advogado Gabriel Azevedo. Tabet e Mara Luque vieram a PUC-Rio para falar sobre empreendimento. O canal tem três programas fixos com análise das notícias mais importantes do momento, dicas de educação financeira e entrevistas com empresários. O público-alvo é todo mundo que gosta de notícia, de análise, de entender o que está acontecendo no país, o pessoal que gosta de jornalismo. Durante o encontro com alunos de comunicação social da universidade, Tabet e Luque falaram sobre o desafio de informar em um momento em que notícias falsas se espalham com grande velocidade. Há empresas no mundo inteiro especializadas em difamar pessoas, especializadas. Nas próximas eleições a gente corre o risco de ter um boato disparado, segmentado para públicos diferentes, endossado por jornalistas, por veículos e o boato termino só vai ser desmentido, isso é estudo comprovado. O boato só será desmentido depois que a eleição acabar. O movimento que teve no mercado do jornalismo nos últimos anos, como as mídias tradicionais estão cortando muito, muitos jornalistas bons sendo colocados no mercado, é sempre assim, ah, o jornalismo acabou. Não acabou, o jornalismo não acabou, ele está vivendo a sua época áurea. O que nós temos? Conteúdo. O que nós sabemos? Nós sabemos apurar uma matéria, saber identificar o que é fake news. Com essa invasão de fake news, por exemplo, o jornalista nunca foi tão necessário, entendeu? Então, é justamente o contrário.